O Império está machucando este planeta. O Império está machucando este planeta. Essa Roshita é demais, Gris. Não é a árvore original ou nada assim, mas ela dá conta. Gostei do que fez com os galhos. Valeu, moleque. Isso é bem legal. Qualquer um menos Datomir. Odeio aquele lugar. O Império pode ter achado uma tumba Zepha. Não podemos perder tempo. Pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Gris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você está certa, está certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Hora de pousar. Sobe aqui. Hora de pousar. Fwide. Uh... Fère. Ah... Ah, meza. Fale aqui. Ah, meza. Fale aqui. Iba. Temos uma longa jornada pela frente. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. Um desafio que estou disposto a aceitar. Dá para notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Sempre acreditei. Desde criança eu confio na força. Aqueles nomes da lista, eles são um teste. E eu acredito que vou conseguir. Eu gosto da sua confiança. Uma busca assim pode te desafiar de formas que nunca viu antes. Entendi. Acho que estou pronto. Conta com a gente, Cal. A terra natal do Zepo. Cordova deve ter passado muito tempo aqui. Cordova passou a vida estudando a história da galáxia em muitos lugares diferentes. Ele me levou em algumas expedições. Foi muito educativo. Ele acreditava mesmo no passado? Ele acreditava no futuro. Mas não pode haver um futuro sem um passado. Você acha que o Gris está apostando se vamos conseguir ou não? Cal, eu me responsabilizo. Você não precisa se preocupar. Você está dizendo? Quando eu conheci o Gris, ele tinha dívidas com a Prolly. Eu paguei tudo. Todas elas. Ou era o que eu pensava? Todos temos problemas. É, eu estou achando que sim. As pistas do Zepo podem estar em qualquer lugar. Há muito a fazer. Você também viu isso? Sem importância. Incompetente. Sensores espalhando. Dama extenso aplicado. Pare, invasor. Peguei você. Peguei você. Eu não vi os congos por lá, ou eu não teria atirado nele. Ah, desculpa aí. Eu não consigo ouvir com o meu tímpano estourado. Calma. Ele vai melhorar. Qualquer hora dessas. Não, não vai. Vou ficar desse jeito pra sempre. Shadai, informação fica longe dele. Encontra ele. Ele não pode fazer isso, né? Acertei de novo. Ele deve estar perto. Ele está com medo. Peguei ele. Peguei ele. Atacando o alvo. Peguei o alvo. Mais uns golpes. BD, preciso de ajuda. Consegui acertar o alvo. Ele está fugindo. Ana! Havan, eles não iam te vender. Eu... Não! Chegai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não me canso disso. Não vou sair de cima. Tem mais... Não fica pra trás. Que bom que te achei, BD. BD, a gente tem que passar por aqui. Prontinho. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Você também viu isso? Vou achar uma abertura. Ah! 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 Tô te vendo. Vou quebrar a sua guarda. Você não vai me pegar. Quer dar uma olhada? O que é esse, BD-1? Não fica pra trás. Tchau. Tchau. E aí? Tchau, tchau. 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 Você é... sabe contar piada, BD? Eu não sei. Por quê? Clássica. Tchau. 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 Você consegue entrar? Consegue resolver isso, BD? Não se preocupe com um artefato perdido, eu cuidarei disso pessoalmente. Acabou a folga. Você e eu agora, Jedi. Um soldado de custos de hoje, recentemente. Muito bom. A segunda irmã tentou me elogiar, mas eu estava muito ocupado lutando. Somos recursos da milagros para o inferno. Tô te vendo, Jedi. Não vou me curvar. Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar te atrasando de propósito. Fique atento. Algum sinal da tumba? Não. E o Império andou aumentando a segurança. Mantenha o foco. Fique de olho nele, BD. Ok. Vamos seguir olhando. Vamos lá. Um segão… Um segão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendi, BD. Deixa eu ver. Tchau, tchau. 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 Por aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. todo. A gente nem precisa tentar aqui. Inimigo fugindo. Você não vai me evitar. Encare sua morte. Joga um aí, bebê. Ajuda, bebê. Nenhuma dor vai me parar. Eu vou te vencer. Você vai morrer. Sua morte está próxima. Ajuda, por favor. Você não pode correr pra sempre. Eu não vou errar. Sua técnica é inificada. Ah, boa. Excelente descoberta. Isso exigirá a minha avaliação pessoal. Você precisa saber, é ou não é? É. Vamos dar uma olhada. Mandou bem. Mandou bem. O chão é o You empieza é o que faz. Antes das, tipo, eu não me soube. E são rápidos para mais. Just sabe tudo que é que tem identified o chão? Não tem uma olhada. Não tem uma olhada. Vamos lá. Se você Ballinhava vai lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?